Bom dia, bom dia pessoas lindas, estamos de volta gente, depois nos dias sumidos, por causa do frio né, ninguém merece tempinho né gente, friozinho, meu zulivo hein, vem verão, volta verão, por favor. Adivinha onde estou gente, de volta ao navio Cidade da Cuesta, na cidade turística de Barra Bonita, quem não veio passear, tá perdendo esse passeio aqui, é lindo gente, tem vários vídeos no canal já, perceberam que eu bato cartão né, mas esse passeio é uma delícia gente, não cansa, venham várias vezes, muitas vezes sem enjoar, traga toda a família, eu recomendo hein, é, olha que lindo gente, tá enchendo aqui pessoal, é sábado, domingo e feriado, para as minhas informações, vou deixar na descrição do vídeo aí, para fazer uma reservinha, para conseguir o ingressinho antecipado aí, tá bom, vai que corre o risco de chegar aqui, está lotado, não tem o horário que vocês querem né gente, tá bom, vou deixar na descrição do vídeo aí, mas venham passear, venham para Barra Bonita, procure o navio Cidade da Cuesta, bora partir, vamos navegar, tem que subir e cruza gente, coisa linda hein, vamos que vamos, já vai deixando o like no vídeo, inscreve no canal que se inscreveu, ative o sininho hein, só estamos começando, solta a vinheta. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 A Lose You This Way And Now I'm Just Holding Myself A Lose You This Way And Now I'm Running Into The Night But I'm Still Lost Without You Too Many Loves